Vou trazer pra você agora informações de um acidente que infelizmente acabou tirando a vida de uma pessoa. Pra você que nos acompanha aqui na tela do nosso programa, ali na PR151, entre Santana do Itararé e Venceslau Braz. Os detalhes você vai acompanhar aqui agora com a colaboração do nosso grande parceiro, Claret Coutinho, na tela pra você. Pois é, Taniro, quando se fala em feriado, o número de acidentes aumenta. E, lamentavelmente, muitos com mortes. Um motociclista de 39 anos morreu após a sua moto ser atingida na traseira por um caminhão Iveco da cidade de Arapoti. O fato aconteceu por volta de 18 horas da última terça-feira, na PR151, trecho que liga Santana do Itararé a Venceslau Braz. Segundo a polícia rodoviária, os dois veículos seguiam o sentido Santana-Venceslau Braz. E o motorista do caminhão não teria visto a moto que estava com a sua iluminação inoperante, ou seja, não estava ligado. A polícia civil foi acionada e o corpo levado ao IML. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro e deu negativo. Ainda na PR151, um caminhão Volvo de Itaporanga, São Paulo, tombou na estrada que liga Tomazina a Venceslau Braz. O motorista de 37 anos não se feriu. O acidente aconteceu no início da noite da última terça-feira. R экранa. R экранa.